Salve, salve, jovens, belezinha? Aqui é o Ants, trazendo Castlevania Circle of the Moon, um grande sucesso da Konami pros portáteis. Que demais! Queremos ver esse game e outros numa nova coletânea que a Konami tem que lançar aí pra novas gerações. É verdade. Enquanto não sai, vamos se divertir aqui passando alguns chefes aqui desse game aqui. Vamos tentar zerar em dois ou três vídeos, vamos ver como tá nosso tempo. Mas antes de curtir o vídeo, cara, se inscreva, compartilhe, sugestões e críticas aqui embaixo. O like deixa no final do vídeo. Sem longas demais, essa gameplay foi do vídeo anterior, agora vocês vão curtir os chefes desse game aqui. Belezinha então, pessoal? E joia! É isso aí, pessoal. Segundo chefe do game. Passamos o Céberos. Agora vamos enfrentar o Necromancer. Eita! Essa aqui é a localidade dele. Vocês podem ver que o mapa azul é onde eu percorri, peguei itens, matei inimigos, ganhei experiência. Cuja agora até vou mostrar pra vocês, tô no nível 11. Itens coletei muito poucos. Só mais uma parte do braço. Cartas, nenhuma, é diferente, eu tô com as mesmas duas. E vamos derrotar o Necromancer. E o que seria um Necromancer? Não sei! É, seria uma espécie de feiticeiro, cuja habilidade é ressuscitar cadáveres ou esqueletos. Pra usar como exército. Essa é a habilidade dos Necromancers. Alguns conhecidos aí, ó. Em Diablo 3 foi inserido como uma classe nova. E no Mortal Kombat temos Quan Chi, Sun, Sung e, incrivelmente, Raiden. Sim, o Raiden usou Necromancia no Mortal Kombat Deception. Sabia não? É, pessoal. E bora lá. Ativar aqui a habilidade. Tô usando a Cruz. É uma arma tipo Boomerang, a melhor arma do jogo. Não é difícil esse boss aqui, ele fica usando esse escudo. Ele tirou aqui. Essas bolinhas aí são meio que teleguiadas. Aqui ele cometeu um erro que ele tenta ressuscitar aí, ó. Esses zumbis em cima da gente, ó. E aí é a segunda forma. Essa forma de esqueleto aí, ó. Ele vai ter uma habilidade chata que ele vira uma espécie de bola de energia. É bem chatinha. Essa habilidade aí, ó. Arranca um pouco mais de dano. As caveirinhas, é só você dar um carrinho aqui, ó. E atacando os Boomerang. Olha lá. Essa parte ele já cometeu um erro aí, ó. Opa. É no chicote mesmo. Aí, derrotamos. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Segundo o boss, esse game é mais fácil que o Céberos. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E como eu falei pra vocês, pegou a cruz? Não larga a cruz, pessoal. A melhor arma do game. A gente vai pegar uma habilidade aqui chamada Take-All, que serve pra quebrar pedras. Que é, liberar... Serve como um ataque também. Mas a principal função dele é quebrar pedras pra gente liberar caminhos novos. Take-All. Acho que é assim que se pronuncia. E é isso aí, pessoal. Segundo chefe. Muito facinho. Vamos pro terceiro. Sem demoras. Belezinha então, pessoal. Vamos lá pro terceiro. E é isso aí, pessoal. Terceiro chefe. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Level 17. Itens. A madura aqui que eu peguei muito boa, que é a Golden Armand. Dropou um dos cavaleiros aqui dessa fase. Algumas cartas novas. Temos aqui, ó, três cartas de deuses e três cartas de atributo. Destacando aqui essa galinha aqui, ó. What? Que petrifica seus inimigos quando eles morrem. Então, é muito útil. Muito útil. Vamos ver se a gente faz alguma coisa contra esse chefe, que é o Iron Golem, hein? Uma criatura criada aí a partir de ferro. Você tá falando sério? E vamos lá. Os golems que estão bem presentes nos jogos de games também. Principalmente nos jogos de RPG. E é isso aí, ó. Opa. Desligar aqui a DSS por causa que ele é resistente à pedra. Não vou nem trocar, porque ele é muito fácil. Então, o segredo aqui, ó. Cruz. Vai jogando a Cruz nele. Dá umas chicotadas pra economizar um pouquinho de Cruz. Esse tremor dele arranca um pouco de dano, mas não é aquela coisa absurda. Ele regenera a vida dele. E... Opa. Tá com essa bola de fogo. Então, toma cuidado com essa bolinha de fogo. Mas, em geral, se você chegar aqui com umas cem... Uns cem coraçõezinhos e tiver a Cruz, vocês não vão ter nenhuma dor de cabeça pra passar aí. Tá vendo? Passamos muito fácil. Mas essa é muito fácil mesmo. Já é uma tradução do Castelvânia. Eles crescem e depois explodirem também. Nesse momento aparece o nosso rival aqui, ó. O Rio Baldwin. O Vedita do jogo aqui. Que viagem é essa, véi? Todo convencido. Falando que vai derrotar o Drácula sozinho. É isso aí, pessoal. Derrotamos mais um boss. Aqui a gente vai pegar a habilidade de pular contra a parede. Habilidade muito... Muito útil. Desculpa aí. Enrolei. Muito útil. Pra alcançar outros lugares, né? Pegar itens também. É isso aí, pessoal. Passamos mais um boss. Vamos pro quarto boss agora. É isso aí, pessoal. Quarto boss. Essa é a localidade dele. Percebam que o mapa tá bem percorrido. Vamos mostrar aqui o level. 24. Não pegamos itens nem cartas novas. Porém, o esquema vai ser diferente, hein? Como assim? Não entendi. Vamos usar a carta de Júpiter com a carta de Salamandra. Isso mesmo. A carta de Júpiter é uma carta de proteção. Ela cria uma espécie de barreira com elementos. Como a gente tá usando a carta de Salamandra, que é fogo, ela cria uma barreira de fogo. Ah, agora eu entendi. E vamos lá. Mas primeiro vai aparecer o Rio, falando que esse inimigo aqui é dele. E esse boss aqui, cara, é o boss. A Dremelec. Uma espécie de deus cultuado antigamente. Porém, a igreja considera ele como um grande demônio. Já avisei que vai dar merda isso. Cujas pessoas sacrificavam animais até seus próprios filhos pra esse bicho aqui, mano. É o Tinhoso. É o Tinhoso, mano. E é porque é mesmo. Ativar a barreira de fogo. E usa as cruzes, pessoal. Fica nesse ponto aqui, ó. Tomando cuidado com as rajadas de fogo dele, ó. Desviando. É meio que teleguiado, então ele vai tentar te atingir. Essas bolinhas aqui você usa a cruz e o chicote pra fugir delas. E as caveirinhas também. Fugir não. Destruir as bolinhas, né, pessoal? E nesse ponto aqui, a cruz faz todo o trabalho pra você. Só tem que tomar cuidado de não ser atingindo por essas bolinhas de fogo aí. É bem fácil, bem fácil. As caveirinhas, né, 21% de dano. Então não foi nada. E as cruzes fazem o trabalho pra gente. Muita gente desiste do jogo por causa desse chefe aqui. Se você fazer essa estratégia, você passa tranquilamente. Nada de usar machado, adaga, ampuleta. Não. Usa as cruzes que você terá um bom resultado. E aqui a gente vai liberar o caminho. Isso mesmo. Alguns caminhos pelo castelo estão com essa estátua. Fazendo isso aqui, tá tudo liberado, pessoal. Tá tudo liberado aí. É, só bagunça. Pegamos uma garrafinha pra aumentar nosso MP. A gente pode até sair daqui. A gente vai encontrar novamente o rio. Todo pam, pam, pam. Ainda ameaçou a gente. Apontou o dedo pra gente esse desgramado. É, é isso aí. Ele tá todo bravinho porque ele não ganhou a Hunter Ripper, né? Que é o chicote que o nosso protagonista usa. Mas sem palavras, sem churamela. Vamos lá pro próximo boss. Então. Pessoal, quinto boss, hein? Vamos derrotar agora um não, mas dois dragões zumbis. Isso mesmo. Mas antes disso, vamos dar aquela revisada nos nossos itens. Consegui uma carta de deusa aqui, ó. Diana, deusa da caça. Muito boa. Os atributos não consegui mais nada ainda. Itens consegui, acho que só um, mas nada relevante. Essa é a localidade dos dragões. Não peguem esse machado. Vocês vão ter muita dor de cabeça se vocês forem pegar esse machado. Eu vou mudar aqui. Eu vou usar a carta de Mandrágula. Que é uma espécie de árvore possuída. Uma árvore. Faz com que o nosso chicote fique com rosas. Tipo Kurama. Quem é antigo vai saber quem é Kurama. Faz tempo. O segredo aqui, ó. Vem pra esse canto aqui, ó. Ataca seus... Suas cruzes aqui. Ele vai bater na parede. Você fica girando o chicote aqui, ó. Pra nenhum destroço não nos acertar. Opa! Malandro. Girou a cabeça. Você ficando nesse ponto aqui, o outro dragão nem vem o seu saco. E, ó. As cruzes fazendo trabalho pra gente aqui, ó. Só tô vacilando que eu não tô acertando o tempo de acertar a cruz, viu? Vamos girar aqui. Pra não cair nenhum item, nenhum destroço. Não é um chefe difícil. Lógico que se você vier aqui com machados, aí vai ter uma certa dificuldade. O machado tem um bom dano, mas ele é dano único. Então, as cruzes não. As cruzes pegam várias vezes. De três a quatro vezes aí. Olha lá. Pegou mais uma vez. Ele vai girar a cabeça aqui. A gente tá ligeiro. Pula por cima dela. Usa novamente aqui, ó. Só tô vacilando aqui, ó. Tô perdendo um pouco. Tô gastando muita cruz nesse primeiro dragão aqui. Então, tentem racionar um pouco de corações. Gira aqui um pouquinho. Opa, pegou o pescoço dele, mano. Mas tá bom. Tamo no jogo ainda. Acerta uma chicotada quando puder. Joguei a cruz pro lado errado, mas ainda deu certo. Mas eu acho que a primeira cabeça tá quase morrendo. Ele vai girar a cabeça de novo. Esses dragões zumbis provavelmente foram necromancer que ressuscitou. Pessoal, não tem nada a que falar deles, não. Porque se sabe que os dragões são criaturas extremamente poderosas. E um dragão zumbi é bem mais poderoso ainda. E agora vamos derrotar a segunda cabeça. O segundo dragão, na verdade, né? Olha, ele é malandro. Ele usa o outro dragão morto pra poder regenerar seu HP. Então a gente tem que tentar matar ele o mais rápido possível aqui com os... Com os poucos corações que nos sobraram. Bem malandro. Bem malandro. Mas o ideal é você fazer essa estratégia aqui. Mata um, pra depois matar outro. Se você for querer matar as duas, provavelmente você vai perder muita energia. Nossa, arranca 51% de HP. Por cento não, arrancou 51% de dano, né? Até me enrolei aqui, mano. Mas vamos passar, vamos passar. Gira aqui. Não acertar nenhum destroço na gente. Essa cabeça se expõe mais do que a primeira. A gente tá acertando mais cruzes do que na primeira. Bateu. Vamos girar aqui o chicote. Pra não cair nenhuma pedrinha na gente. E acho que ele tá quase morrendo, viu? E ele tá acabando os corações. Daqui a pouco tem que ser na base do chicote mesmo. Já gastei, ó. Fiz a bobagem de... Ainda pegou ainda um pouquinho aí. Vou tentar acertar aí pelo menos umas duas, três chicotadas aí nele. Pra ver se... Ah, pelo menos foi na segunda. E é isso aí, pessoal. Passamos mais um chefe. O vídeo vai terminar por aqui. Eu vou pegar o item que temos que pegar aqui. O que é isso aqui faz? Ah, isso aqui sai pra empurrar caixotes. Isso mesmo. Liberar novos caminhos no castelo. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse game aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Desculpem qualquer coisa. É complicado jogar e falar ao mesmo tempo. Belezinha então, pessoal. E jóia! E aí E aí E aí E aí